Eu sofria muito bullying na escola e aí um amigo me indicou para procurar uma academia para fazer Muay Thai. E eu queria parar de apanhar dos outros. E acabou que deu certo. Quando eu comecei a treinar ninguém mais mexeu comigo. Essa é a Guerreira Fernanda! Eu sou adotada, então eu cresci com a minha irmã caçula, que ela é minha irmã adotiva. Foi a irmãzinha que eu tive. Aí depois consegui reencontrar os meus irmãos biológicos. A minha primeira luta eu perdi, mas eu saí mais feliz do que a minha que ganhou. Voltou, olha só, sobrou ali o braço da Pathy e vai. Agora Fernanda Barbosa fazer a finalização no Arbilok. O SFT é um dos eventos que mais tem valorizado os atletas. E depois da pandemia foi um dos que voltaram com força. Os juízes declararam a vencedora. Pode esperar de mim uma pessoa que está com muita sede de vitória, com muita vontade de fazer o que ama, com muita vontade mesmo de lutar. E aí E aí E aí E aí E aí